Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva e graças a Deus chegamos ao fim! Acredite você ou não, mas tem umas três horas ou mais que eu estou gravando esses vídeos. Todos esses vídeos que vocês assistiram foram gravados em um dia só. Hoje é domingo, 3 de junho, amanhã é meu aniversário. Meu Deus do céu, quanto janeiro, meu pai do céu! Hoje é 3 de junho de 1900... não, 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 tá errado! 3 de junho de 2018, é isso aí. Hoje é 3 de junho de 2018, gravei todos esses vídeos só hoje. Tem umas três horas ou mais que eu estou gravando aqui, direto, direto. E esse é o último vídeo de todos os cartões telefônicos. E aí está os cartões telefônicos, talvez você precisa de algum, talvez você esteja colecionando essa coleção de cartão, pedras. E aí Wender, eu preciso dele, eu quero ele, é ele, é ele, que coisa linda! Aí eu vou te enviar, a gente vai conversar o preço e eu vou enviar pra você. Aí tem aqui, ó, esse... no vídeo anterior, não sei se vocês observaram, que tenho também de signos com desenhos assim. Eu tenho a coleção lá nos primeiros vídeos, eu tenho a coleção completa dos signos, que eu estou vendendo, porque eu não acredito nisso, eu não tenho signo, eu nasci num mês que não existe signo nele. Então, como eu não acredito nisso, e tem esse tipo de signo aí. Pode assistir no vídeo anterior que vocês vão ver, eu acho que é o caranguejo, alguma coisa assim. Aí você fala, Wender, eu quero isso aqui do leão, do tigre, sei lá do que é isso aí. E aí nós vamos conversar o valor, tá certo? Aí tem aqui a coelhinha falando aí com o coelhão, olha o coelhão. Falando com o coelho, tem o rio aqui, rio 2004, meu! Aí tem aqui o espião, é, sempre tem alguém nos espionando. Você sabia que tem alguém espionando e você assistindo o meu vídeo aí? Pode ter certeza disso. Então, galera, é isso aí, você precisa, você precisa de cartões para completar a sua coleção? Eu tenho o cartão que você precisa! Você quer me vender coleções? Vamos conversar sobre vendas, aí eu vou vender carro, eu vou vender apartamento, eu vou vender minha fazenda, eu vou vender meu Porsche, eu vou vender o meu jatinho, eu vou vender tudo para comprar a sua coleção. Não importa, me liga, fala o valor, me adiciona no WhatsApp. O meu WhatsApp está no meu perfil do Facebook. E, 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 é, deixa eu ver o que eu ia falar, é, 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 se inscreva no meu canal, comenta, faça alguma coisa, divulga o vídeo, faça alguma coisa, vê se você tem um amigo que é colecionador, aquele babaca como eu, só gente otário, só babaca que coleciona cartão, isso é coisa de antigo. Pois é, pois eu sou antigo e não me interessa, o problema é meu, eu sou antigo, eu tenho 20 anos que eu guardo esses cartões e estou interessado a guardar para o resto da minha vida. E aí, galera? E no final aqui, ó, eu sou da paz. Ai, como eu sou da paz. Só não pode pisar no meu calo, mas eu sou da paz. Vocês lembram que na televisão passava essa publicidade aí, eu sou da paz, mas na verdade não resolveu nada, o Brasil é cada vez mais violento. Tudo que eles fazem em prol da paz, na verdade é tudo em prol do bolso deles, isso aí é tudo dinheiro para o bolso do governo. Eu sou da paz, eu sou isso, eu sou aquilo. O governo tinha que tomar a vergonha na cara e mudar essa merda que nós temos de país. É isso aí, galera. E vocês também, tomar vergonha e não pagar 10 reais no litro da gasolina como você estava fazendo aí, pessoal. Os caminhoneiros se matando na estrada 10 dias sem tomar banho e vocês colocando gasolina de 10 reais. Isso é uma vergonha do caraças. Isso é uma merda de vergonha que eu tenho. O brasileiro colocando gasolina de 10 reais e os caminhoneiros se matando para ver se o governo abaixava o preço do petróleo em geral. E o brasileiro morrendo de fome, colocando lá, morrendo de fome por gasolina. Estava com sede e com fome de gasolina. Isso é ócio, mas eu sou da paz. É isso aí, galera. Está te faltando cartões? Vamos comprar, vamos vender, vamos trocar, vamos negociar, vamos fazer qualquer rolo. Nós somos do rolo, nós somos empreendedores. No demais, eu quero agradecer a você por ter acompanhado esses vídeos, por ter compartilhado os vídeos, por ter comentado, por ter feito qualquer coisa para ajudar o canal. Muito obrigado. E a vocês que adicionaram o meu WhatsApp, vamos ser amigos, vamos conversar, vamos namorar se for mulher. Homem, nem pensar. Nem pensar. Eu só quero namorar se for mulher, se for namorar, casar, ser amante, ser qualquer coisa, ser do rolo. Vamos fazer qualquer coisa. A gente está pronto para qualquer negócio. Estamos abertos para qualquer situação. É isso aí, galera. Muito obrigado, agradeço e aguarda novos vídeos. Se inscreva no canal, clica no sininho, que aí vocês vão receber notificações dos próximos vídeos, ok? Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!